A coro regimental declara aberta a reunião ordinária da comissão de redação final. O Adriano vai votar o projeto dele, ele só ajudou a abrir aqui. Se soubesse, não tinha ido. Então vamos lá. Agradeço a presença do deputado Carlos Henrique e deputada Chiara Biondini, ambos enaltecendo aqui os trabalhos desta comissão, possibilitando, para que a gente tenha o quórum para dar seguimento aos nossos trabalhos, e já está aberta a reunião, a presidência nos termos falava primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior e considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, discutir e votar pareceres de redação final. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação do pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1497-2020 reconhece como de relevante interesse cultural a companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Bosco. Projeto de lei número 3627-2022, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de São Paulo, que especifica. Autor, deputado Neilando Pimenta. Projeto de lei número 714-2023 reconhece a festa de Santo Antônio de Pá do município de Mato Verde como de relevante interesse cultural do Estado. Autor, deputado Oscar Teixeira. Designo como relator da matéria a deputada Chiara e indago se está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra, deputada Chiara. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Passa a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 722-2023, da denominação ao imóvel que especifica localizado no município de Uberlândia. Deputado Arnaldo Silva, autor. Projeto de lei número 776-2023, declarado de atividade pública, Associação de Proteção Ambiental Nacional, a PAN concede no município de Unaí. Autor, deputado Moraldino Júnior. Projeto de lei número 812-2023, da denominação à passarela que especifica. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei número 999-2023, que declara de atividade pública, Associação Mãos que acolhem, Ama, concede no município de Guapé. Autor, deputado Cássio Soares. Projeto de lei número 1017-2023, que declara de atividade pública, Associação Comunitária e Moradores de Água Branca de Baixo. Concede no município de Comercinho. Autor, deputado Charles Santos. Projeto de lei número 1077-2023, que declara de atividade pública, Associação de Comunicação do Grande Vila, de com sede no município de Montes Claros. Autor, deputado Leninha. Projeto de lei número 1321-2023, que declara de atividade pública, Associação de Comunicação de Rádio, Fusão da Comunidade de São Sebastião de Sacramento, Manhoaçu, com sede no município de Manhoaçu. Deputado João Magalhães. Desígnio como relatora a deputada Biondini, a quem indaga se está em condições de emitir seu parecer. Deputada Biondini, ótimo. Meus pareceres contêm a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Agradecer os deputados que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. No.